A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na quadra 23, rua 12, residencial José Lisboa. Onde a nossa equipe foi acionada aqui para conversar com a Dona Maria. Onde a mesma quer falar a respeito aí do caso dos seus dois filhos que estão desaparecidos desde dezembro de 2023, ali no estado do Mato Grosso. Ela mora aqui no José Lisboa, a gente vai já conversar aqui com a Dona Maria. Onde ela vai dar mais informações aqui para a nossa equipe a respeito de toda essa situação, dos desaparecimentos aí do... Vamos entrando aqui? Dos seus dois filhos, né? O Maciel e o Gilson. Vamos conversar com ela direitinho aqui. Dona Maria, como foi essa situação aí a respeito do desaparecimento? Eu estava falando um dia na derradeira, fala que eu falei com eles, foi assim, eu digo Maciel, conversando sobre as crianças dele, que ele tem três filhos. Comigo aqui está dois, a madrinha dele, cria uma minazinha. Aí eu falando com ele, disse, mãe, pera bem aí que eu vou atender aqui uma ligação. E aí já já eu falo com a senhora, e dessa ligação eu espero até hoje. Nunca mais eu falei com ele. Aí o patrão dele, o encarregado, me ligou para mim procurando por eles, se eles estavam aqui. Eu digo não, eu que te procuro se eles estão aí, porque eles foram para o Mastu. Ele não está aqui mais eu, não. Eles já foram embora para ir, então sumiram. Eu digo, olha, eu não sei. Eu só sei que eu quero que tu diga para onde que eles foram. Eu não sei ele dizer nada. Eu digo, rapaz, tu tem que dizer. Porque eu sou a mãe deles, tu tem que dizer e ele tem filho. O Gilson não tem filho, mas o Maciel tem. Dois, tem dois mais eu, tem três. Tem dois mais eu e uma ramadinha dele, a minazinha. Então ele tinha saído aqui com o encarregado daquele estado de Bacabá, foi isso? É, tinha, tinha saído. O encarregado saiu com eles? Foi, o encarregado levou ele, porque não lembro agora do nome dele. Mas eles foram, mas ele, mas esse encarregado. Aí o Maciel já ia fazer um ano que estava lá, quando ele desapareceu. Disse, mãe, eu digo, ele andou aqui no dia das crianças, brincou com os filhos dele. Digo, Maciel, meu filho, por amor de Deus, não vai mais te embora, não. Tipo, eu estava sentindo alguma coisa. Não, mãe, eu vou, como é que eu vou trabalhar para me dar de comer? Para a senhora e meus dois filhos. Então eu vou. Digo, Maciel, você, meu filho, não vai mais não. Não, mãe, eu vou. Porque eu vou trabalhar, arrumar dinheiro para eu comprar um chão de casa lá, para fazer uma casa para nós morar lá. E ele já tinha comprado uma moto lá. E o menino disse para mim que ele não tinha pago, mas ele tinha pago. Ele comprou, foi à vista, que ele disse para mim. Não era moto nova, é moto já usada, não tem? Mas ele comprou, foi à vista. Dona Maria, vamos explicar aqui. Os seus filhos, o Maciel e Gil, saíram de Bacabal com esse homem, que a senhora não lembra o nome, para o Mato Grosso. Foi. E chegando lá, desapareceram. E esse homem não sabe dar conta dos seus filhos. Não, não sabe para onde que eles foram. Aí eu procuro, só queria que ele me dissesse para onde que eles tinham ido. Mas ele disse que não sabia. E não podia me dizer nada. Eu digo, rapaz, pois esse negócio não está certo. Ah, a senhora está tipo me ameaçando, então a gente vai colocar um advogado. Eu digo, pois rapaz, pois pode colocar. Então, sem dúvida, tu deve alguma coisa, se tu está falando de colocar advogado. A senhora acredita que esse homem fez alguma coisa, ou planejou alguma coisa de mal para os seus filhos? Se ele não fez, mas ele está sabendo o rumo que eles foram e não fez. Ele está sabendo de alguma coisa. É, então ele está sabendo de alguma coisa e não quer me dizer. Ele é conhecido da senhora, Dona Maria? O encarregado, não, 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 não. Só os seus filhos que tinham conhecimento deles? Só, só, só eles, só eles. Eu não tinha conhecimento de coisas. Ele saiu daqui prometendo emprego para eles? Como é que foi isso? Para trabalhar lá, mas eles... Para trabalhar com eles? É, para trabalhar mais eles lá. Aí na hora lá, o Marcel já ia fazer um ano e estava lá, como eu disse. Agora o Gil ia fazer só cernês. O Marcel já tinha um ano que estava lá. Então eles conheceram ele lá? Não, aqui. Aqui? Aqui? É, ele é daqui de Bacabal, senhor. É, daqui de Bacabal. É, esse que levou ele para ele, que foram mais eles para lá. A senhora acredita aí que fizeram alguma coisa de mal com seus dois filhos? Porque desapareceu em dezembro. A gente está em abril, Dona Maria. O que é que a senhora pensa? O que é que passa na sua cabeça? Eu penso que eles mataram meus filhos. Não quer me dizer. Penso que eles fizeram para matar meus filhos. Outro dia assim, não. Está trabalhando, trabalha escravo. Eu acredito que não. Porque o Marcel falava com os filhos dele, comigo. Aqui ele falava três vezes por dia, de noite, de manhã, de tarde, não tinha hora. Ele trabalhava lá até de noite, manhã. Eu ainda estou aqui no serviço. De que? De pintor. De pintor. De pintor lá. Era. Os dois? Não, hoje eu trabalho de empreendedor. O Marcelo trabalhava de pintor. De pintor. A senhora passou que eles poderiam estar sendo no trabalho escravo? Passou isso pela sua cabeça também? O que é que a senhora tem de dizer sobre isso? Não, eu não pensei. Me disseram. Maria, pode que ele esteja trabalhando no trabalho escravo. É que acontece também. É, mas eu não sei, né? Só queria que vocês fizessem uma forcinha por mim. Jogasse esse vídeo. Para me achar meus filhos. Porque eu só tenho, de homem, eu só tenho três. Aí ele sumiu, só ficou um. Dona Maria, você falou que o homem teria vindo para acabar de lá, né? Você tinha mandado mensagem para ela vir logo. É, minha filha estava lá. Para vir para cá, sua filha, na verdade. É, é. Essa sua filha estava com eles, mas não tinha sumido, não? Estava com ele, não. Como é que aconteceu isso aí? Ela estava trabalhando, como era o nome do lugar. Eu ainda não tinha feito nada, porque minha filha estava para lá. Em outro local, lá perto, né? É. Lá perto. Mas eles mantinham sempre contato, os dois, eles três, na verdade? Não, eles mandavam mensagem para ela só. Mandavam mensagem, né? Que ela não estava aqui. A senhora acredita que mataram o seu filho, na sua opinião? Eu, 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 o senhor, eu quero dizer... O seu coração, sim, está com angústia. Isso. Meu coração diz isso. Meu coração diz que eles não estão de trabalho escravo. Meu coração fala que eles mataram meu filho, não quero dizer. E aqui tem gente que sabe. Esse daí lá no Mato Grosso. O Sorriso. O Sorriso. É. O Sorriso no Mato Grosso. Gostava. É. Está aqui, gente, Dona Maria. Ela está pedindo aqui ajuda. Vamos mostrar aqui, a menina vai mostrar aqui, olha, as fotos, né? Inclusive, você está acompanhando também aí na tela da TV Difusora, as fotos dos dois. Esse aqui é qual? O Gilson. Esse aqui é o Gilson, ó. Viu, gente? Esse aqui da foto, ó. É o Gilson. Um dos filhos da Dona Maria. E esse outro? Esse aqui é o Maciel. Esse aqui é o Maciel. Olha aí, ó. Esse aqui é o Maciel, que vocês estão acompanhando nas imagens. E o outro, mais uma vez, o Gilson. E esse aqui é o Gilson, né? Esses aí são os dois filhos da Dona Maria. Você estava lá no Mato Grosso? Não, né? Era minha cunhada que estava lá. Minha cunhada, né? É. Pois está aqui, gente, né? Vocês estão acompanhando aí a respeito dessa situação. Está ali a Dona Maria. E a gente pede aí, né, que vocês compartilhem, viu, essa reportagem, né? Para levar essa informação. A Dona Maria acredita que os seus filhos foram mortos ali na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Se ela está angustiada, né, rapaz? Eles desapareceram desde dezembro. E até agora estamos em abril. Nenhuma informação. Então, vamos ajudar a compartilhar esse vídeo e ajudar essa mãe, né? A encontrar os seus filhos, né? Ela acredita, ela já perdeu as esperanças, como vocês puderam acompanhar, mas a dor é maior ainda em não ter notícia, em saber o que realmente aconteceu com os seus filhos, né? E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação.